Na TSF há informação regional, a edição é do jornalista Nicolau Fernandes. A Comissão Europeia propôs formalmente um auxílio de cerca de 4 milhões de euros à Madeira, provenientes do Fundo de Solidariedade da União Europeia. Fazer face aos prejuízos causados pelos incêndios de agosto último é o objetivo. O pacote proposto pelo Executivo Comunitário aguarda agora a aprovação do Parlamento Europeu e também do Conselho dos Estados-membros, tendo Bruxelas já adiantado no ano passado, recordo, 10% do montante da ajuda agora formalmente proposta. Acordo que em novembro a Comissão Europeia desembolsou perto de 393 mil euros, como adiantamento de ajuda ao Fundo de Solidariedade da União Europeia à Madeira, explicado que o montante havia sido calculado com base na avaliação preliminar do pedido formal de assistência que recebeu das autoridades portuguesas em setembro último. Estimava-se que o total de auxílios excederia a perto de 4 milhões de euros, pelo que se antecipou os tais 10%. A Comissão explicou na altura que, assim que tivesse concluído a apreciação do pedido de ajuda formulado por Portugal, na sequência dos incêndios de agosto passado na Madeira, propôs um montante definitivo de ajuda, o que aconteceu agora. A Madeira passa a ter inspetores para as pescas e agricultura. O Governo Regional apresentou na Assembleia Legislativa um diploma com esse objetivo. Em causa, Isabel Freitas vieram algumas ajudas comunitárias, pois se a região não aplicasse a Diretiva Europeia, podia perder fundos. A Madeira é a única região do país que não está em conformidade com os requisitos europeus há muito exigidos. Foi para dar cumprimento à exigência da União Europeia que o Governo Regional apresentou no Parlamento o diploma que cria regulamente as carreiras especiais de inspeção de pescas e de agricultura. O diploma surge fora do prazo imposto pela Comissão Europeia. Estão em causa as ajudas comunitárias. Humberto Vasconcelos, o secretário-geral de Agricultura. As autoridades permanentes aqui na Madeira de auditores da União Europeia e estamos na União Europeia para receber os fundos comunitários que é importante para o desenvolvimento, por exemplo, da pesca e da agricultura temos de cumprir com as regras que são da União Europeia. Portanto, nós éramos a única região do país que não tínhamos esta carreira portanto, os Açores já têm há muitos anos e o continente também e ainda por cima tínhamos de contratar técnicos vindos do exterior pagos pelo Orçamento Regional para fazer estas expiações em especial na pesca e portanto, esse trabalho está aqui salvaguardado. É importante que continuamos a ter os fundos comunitários e que continuamos a defender as pescas com a qualidade também para bem do consumidor final que é fundamental. Humberto Vasconcelos garante que o diploma que cria uma autoridade inspetiva para estes dois setores irá reforçar a qualidade e agente dos produtos, cumprindo as normas europeias. O atraso na implementação do diploma mereceu reparos por parte da oposição. Rafael Nunes, do JPP, considera inadmissível e alerta que a região pode ainda incorrer de sanções devido ao incumprimento. A não execução do plano de ação pode resultar na suspensão total da pesca em águas comunitárias. Pode resultar numa suspensão dos acordos comerciais. Pode resultar na suspensão e anulação da assistência financeira comunitária. E isto tudo em conformidade com o regulamento de controle das pescas. Portanto, isto acarreta responsabilidade e acarreta consequências. E temos de ser responsáveis neste setor, porque este setor tem um grande impacto na nossa população. Portanto, este atraso é efetivamente inadmissível. Roberto Almada, do Bloco de Esquerda, refere que mesmo tarde vem sempre a tempo de corrigir as lacunas. Quem submete a quadros gerais tem que corresponder às exigências temáticas. Ainda assim, o prazo, como eu acabei de dizer, para o seu ergueiro já passou. Mas nesta terra parece que tudo chega tarde, mas mais vale tarde do que nunca finalmente chegou. José Manuel Coelho, do PTP, e Evelino Conceição, do PS, também apontaram o caráter tardio do diploma. Já Ricardo Vieira, do CDSPP, alertou que o diploma tem um pecado de origem que dá aso a algumas incertezas e dúvidas, levando a que haja também uma discrepância a nível nacional. Há inspectores a nível nacional que, quando inspecionam, fazem investigação criminal, no fundo fazem trabalho próprio do inquérito criminal do Ministério Público, e há inspectores nas regiões autónomas, particularmente da Madeira, que não têm essas funções. E depois, há aqui casos curiosos. Há levantamentos de contraordenações feitas pelas inspecções regionais, que depois não têm correspondência na parte criminal, porque na parte criminal não há funcionários do Ministério Público com competências específicas feitas de inspecção. E esta terra de ninguém em que se criou aqui na região, por causa da falta de competência dos inspecores regionais para a investigação criminal, está a causar, e causa necessariamente, discrepâncias a nível nacional, que se calhar vão mais tarde ou mais cedo, merecer também observação por parte da União Europeia. Silvio Vasconcelos do PCP apresentou outra preocupação se haverá uma sobreposição de funções com os inspectores da Autoridade Regional das Atividades Económicas. No que concerne ainda esta carreira, e no âmbito da inspecção e controle aumentar em toda a sua cadeia, as funções e competências destes inspectores, aqui propostos, não vão colidir, senhor secretário, com as funções dos inspectores da Arai, é que ao ler um diploma e outro, nós percebemos que poderá haver algum conflito de competências e das funções, a não ser, obviamente, que seja acautelada por uma via regulamentar uma articulação entre as duas. Humberto Vasconcelos separa as águas. Não há claramente aqui nenhuma colisão com a Arai. Portanto, existe aqui um controle que tem de ser feito na produção, tem de ser feito, e nós não intervimos na comercialização final. A Arai intervém naquela relação entre o estabelecimento comercial e o consumidor final. E nós aí, essa competência da Arai, nós intervimos a montar todos estes processos. Portanto, nós, nesta inspecção, garantimos que o produto, quando chega ao intermediário, nós temos de garantir a qualidade desse produto até ao intermediário. E isso é importante e é fundamental ser assim, porque realmente, hoje em dia, quando chegamos a um restaurante e se o produto estiver com uma qualidade de vida, portanto, o processo é muito mais seguro para quem nos visita depois e até facilitamos a vida Arai na sua comercialização, na parte final. Portanto, aqui há um trabalho em equipa que é fundamental a montante e isso vai continuar a acontecer. Humberto Vasconcelos, no Parlamento Regional, para defender um diploma que cria a carreira de inspectores das pescas e da agricultura após os avisos da Comissão Europeia. Há-se criado um novo corpo de inspeção para as atividades pescatórias e agrícolas. Os desafios que se colocam às democracias ocidentais. O Presidente do Governo Regional diz que a divisória entre civilização e barbárie é muito frágil. O alerta foi deixado por Miguel Albuquerque no Seminário Transnacional de Intercâmbio de Experiências DEMOS, que decorreram no Auditório da Segurança Social. O Presidente do Governo mostra-se preocupado com a situação política internacional e dos desafios que a Europa enfrenta, agora agravados pelo facto de se ter registrado uma mudança política nos Estados Unidos. A Europa sublinha em frente a dificuldades materiais em que as democracias são confrontadas com dificuldades a manterem os Estados Sociais. Gradualmente ganham terrenos, por isso, os movimentos nacionalistas, xenófobos, isolacionistas e protecionistas. É possível, como é possível, no atual contexto de poucos civis de jornalismo, salvo a governar o Estado Social. É possível ou não é possível, num contexto de degradação e com grande quebra demográfica na Europa, manter o Estado Social. A questão é também saber se é possível com a queda demográfica que a Europa tem manter a sua produtividade sem conseguir consolidar os seus fluxos migratórios que são fundamentais para o Brasil. Miguel Albuquerque lembrou que as democracias ainda não tinham sido testadas em contexto de degradação das condições materiais e disse que a questão a colocar agora é se a democracia existe para poder dar e tirar coisas às populações ou para garantir liberdades, direitos e garantias ao cidadão. O alerta que vem da ordem dos contabilistas certificados é que as sucessivas alterações no quadro fiscal não são benéficas para a economia. Os empresários têm dificuldades em planificar a médio e a longo prazo. José Marques, da Direção da Ordem, participou numa conferência sobre Orçamento do Estado a profundamente das mais recentes alterações fiscais, uma iniciativa que decorreu no Tecnopolo. Cerca de 400 contabilistas participaram nesta ação que ao nível nacional pretende congregar, aliás, atingir várias dezenas de milhares. José Marques destaca as alterações ao IRS, IRC e IMI. Para este ano as novidades não são muitas, acerto, mas algumas mudanças polémicas especialmente no Imposto Municipal sobre Imóveis. As alterações não são assim de fundo, não há assim grandes alterações, aliás, acho que nos últimos anos esta é provavelmente uma das situações em que houve menos alterações. Imi é que há alguma polémica, pelo menos relativamente às questões relacionadas com as sociedades, que inicialmente, por isso, estava previsto que também teriam uma dedução e, afinal, não vão ter, vão ter. Embora tenham uma taxa mais reduzida com as pessoas singulares, não tiveram aquela dedução. Exatamente. Pronto, no fundo, basicamente é isso. Agora, a questão que lhe põe, como contabilista, como técnico de contas, acha que um país pode mudar todos os anos? Sim, de maneira nenhuma, enquanto houver esta diversidade de alterações, o contabilista não consegue pensar, essencialmente, só na sua profissão, mas não é só isso, há outros problemas relacionados com o tecido empresarial, o tecido empresarial até é mais importante nestes aspectos, porque contam com uma coisa este ano e daqui por dois ou três anos podem contar em termos de futuro. Exatamente, pronto. Isso é fundamental. A competitividade do país tem efeito? Tem muitos efeitos, tem muitos efeitos, sim. A Ordem dos Contabilistas Certificados diz que as sucessivas alterações fiscais têm muitos efeitos na competitividade do país. Cerca de 400 contabilistas participaram nesta iniciativa. A Câmara Municipal do Funchal garante que em dois anos foram recuperados 60 edifícios da Baixa da Cidade. A autarquia assinou um protocolo com o Iru, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, que visa o acesso à linha de financiamento denominada Reabilitar para Arrendar Habitação Acessível. Paulo Cafufo diz que a reabilitação é uma forma de dinamizar a economia, criar emprego e trazer mais gente para a Baixa do Funchal. O Presidente da Câmara adiantou ainda que pelo Balcão do Investidor já passaram mais de mil interessados. O Balcão do Investidor será aqui, digamos, à porta para que as pessoas que queiram usufruir desta linha o muito apressível de financiamento para recrutar e rentar possam fazê-lo. Este Balcão já tendeu nos curtos passos de vida mais de mil investidores. Portanto, pessoas que querem obviamente investir e grande parte de investidores destes investidores estão, ou das pessoas que se deslocam a este Balcão do Investidor, a finalidade é a residência da reabilitação. E, portanto, se puder aqui aliar a reabilitação e a recuperação do edificado com a aplicação, tanto melhor. Portanto, isso é certo que este protocolo aqui em Bacama dará furos nesta nossa estratégia de ter uma cidade com vida, com uma dinâmica comercial, mas com um género que possa aqui viver e fazer com que haja uma dinâmica e uma alavancagem de uma cidade que o dos anos definiu e que agora torna a renascer. Refere-se que este instituto de habitação e da reabilitação urbana criou uma linha de financiamento para proprietários de imóveis antigos com o intuito de reforçar essa mesma reabilitação urbana. Um homem foi atingido por tiros de caçadeira, um caso que ocorreu na Fejã das Éguas, na Serra d'Água, ao que parece devido a uma discussão por causa de terrenos. A vítima terá sido atingida nas pernas e está fora de perigo. No local esteve a Emir e uma ambulância dos bombeiros voluntários da Ribeira Brava que encaminhou o ferido para o hospital do Funchal. A PSP também foi mobilizada para tentar localizar o autor dos disparos que continua em fuga. O mal nunca vem só, o Nacional perdeu em Chaves e um jogador sofreu uma lesão grave. Quanto ao jogo, 2-0 foi o resultado. O que fez com que o desportivo de Chaves alcançasse o marítimo no sexto lugar da classificação. O Nacional, com mais esta derrota, continua no penúltimo lugar da tabela em zona de despromoção. O treinador da equipa da Madeira não desiste e diz que a sorte também se procura. a solução para Gioca Novik é só uma, trabalhar. Esperamos que no futuro com mais trabalho e mais entrega, tanto todos, como digo, jogadores, direção e treinadores, seja esta situação. É verdade que isto aconteceu tudo, mas não podemos só olhar para azar porque, como eu digo, a sorte procura, se a gente tem 16 jogos, 16 finais, tem que procurar. como digo, nós também temos alguma culpa nisso. Como digo, temos oito jogos em casa, oito fora neste momento e jogos em casa já fizemos ao meio balanço que em casa não temos equipas grandes que até podem jogar a nosso favor, por isso são equipas do nosso campeonato e todos os jogos em casa é mesmo para ganhar, não há outra hipótese. E ao Canavik reconhece que a equipa está ansiosa à procura de resultados, o que nem sempre ajuda. O treinador do Nacional anuncia a contratação de alguns reforços de modo a equilibrar o plantel. Saiu ali, Gazal, vai ser talvez mais um outro jogador e neste momento temos Adriano e temos Zizou, um egípcio, um bom jogador, parece-me, parece-me, em contato com a direção que vai vir também mais dois ou três jogadores para aquilo dar o plantel porque esta equipa também precisa porque mostrou, digamos, mostrou, mostrou que tem qualidade, mas alguns setores têm que ser reforçados aqui em prol e para melhorar a equipa. O Nacional ainda à procura de uma saída, aliás, hoje mesmo anunciou que o médio moçambicano, Geraldo, rescindiu o contrato que ligava ao Nacional. O Geraldo Matzimba, de 24 anos, tinha contrato até o final da próxima temporada, mas as partes chegaram a acordo para a restrição ficando assim o jogador livre. Até o final do mercado de transferências a 31 deste mês, o Nacional ainda deve fazer outras mexidas no plantel, depois já ter assegurado dois reforços, um guarda-redes brasileiro, Adriano Faccini, e o médio egípcio, Zizu, que chegou ao clube por empréstimo através de um clube belga. O jogo em Chaves ficou marcado pela grave lesão de Amazawi, Amazawi, aliás, o punta-de-lança Argelino, sofreu uma forte pancada na cabeça e saiu do relvado numa ambulância que o levou para o hospital. O médico do Nacional, Pedro Mendonça, à televisão SIC, garantiu que o jogador recuperou os sentidos pouco depois do choque com o adversário. O jogador já realizou exames complementares e, conforme refere o médico, em princípio, viaja amanhã para o Funchal. Houve, de facto, um traumatismo craniano, com perda de consciência, que, rapidamente, foi recuperando e chegou ao hospital já consciente, com amnésia para o acidente e fez os exames necessários e normais nestas circunstâncias, um ataque crémencefálico e cervical, que mostraram que não tinha qualquer alteração, não teve nunca alterações, ou não tem quaisquer alterações neurológicas, está bem, e ficou internado no hospital em Chaves, com medida precaução, e como é normal nestas circunstâncias, irá fazer um novo TAC às 24 horas e, se tudo continuar a decorrer como tem evoluído, provavelmente, na próxima quarta-feira poderá seguir viagem para o Funchal. Amzaui chocou com Carlos Ponck aos 55 minutos do jogo com o desportivo de Chaves e caiu no relevado inanimado, obrigando-se à intervenção da equipa médica, tendo posteriormente a ser transportado de ambulância para a unidade de saúde de Chaves. As melhoras para o jogador do Nacional foi a informação regional com o jornalista Nicolau Fernandes. Legenda Adriana Zanotto